E aí minha galera do YouTube, galera bom dia Galera, nós estamos aqui na É, no São Raimundo do Acabizerra, aqui na Na igreja aqui Onde, hoje é domingo de Páscoa, galera Hoje é domingo de Páscoa, quero desejar uma Páscoa muito especial, muito feliz Para todo mundo aí, que seja um domingo especial para todos Que Deus abençoe todos, nós todos, todos vocês E a gente veio aqui, hoje tem um café Hoje é cedinho ainda, e aí foi organizado aqui um café comunitário Aqui na nossa igreja, aqui ó, aqui no São Raimundo E a gente veio participar, deixa eu virar aqui Aqui na igreja, ó, igreja católica Aqui no São Raimundo do Acabizerra Para ali é a rua Antônio Neto Onde a gente mora A mãe está ali, mas a Yaya ali, ó E aquela menzinha ali na porta ali E para cá é a Avenida Bezerra E aí eu vou mostrar para vocês aqui Como é que está a nossa mesa aqui Daqui a pouquinho, a gente vai ter o café comunitário aqui Todo mundo trouxe, cada um trouxe seus lanches É tanta coisa boa que tem aqui na mesa aqui, galera Vocês precisam ver aí Aqui na igreja católica aqui do São Raimundo do Acabizerra Olha, ó, aqui essa área aqui É, ali é a cozinha Cozinha aqui da Da igreja, né Essa área aqui toda pertence à igreja Até lá naquele pauzinho lá Lá do canto lá Aquele postezinho lá, ó Aquele postezinho lá Pertence à igreja aqui Aqui é o local de eventos Quando a gente faz o festejo É aqui nessa Nessa área aqui Aí Vou mostrar aqui para vocês Nossa mesa aqui Como é que está aqui, pessoal, ó Eita mesa Nessa mesa aqui Eu vou te falar Essa mesa aqui Está especial aqui, viu E olha aí, ó O local das fotos aí E elas posando para a foto aí Tudo Bom demais, viu Olha aí Nossa mesa aí Gostei de ver esse mamão aqui Todo bem desenhado aqui, ó Suco de Suco aqui deve ser suco de acerola Um cuscuzinho Bolo de todo jeito aqui Tem mamão Tem maçã Tem tangerina Tem tanta coisa aqui Para o pessoal se deliciar daqui a pouco Vai ter oração daqui a pouco E logo após A gente vai participar do lanche aqui A gente vai participar do lanche aqui, galera Pois é, galera Beleza Um abraço aí para todo mundo É Quero desejar Um domingo de Páscoa Muito especial Para todos vocês Que curtem o nosso canal aí Se inscreva no canal Deixe o like Ative o sininho Faça um comentário Compartilhe Que é para o canal Ir para frente, galera Nosso canal é fraco Mas não tem nada não Está bom demais A gente vai mostrando aí Por onde a gente vai passando A gente vai fazendo Mostrando tudo Beleza, galera? Um abraço aí Que Deus abençoe a todos E tudo de bom E tudo de bom Obrigado.